Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chaco E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandras Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou ver a não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na lua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Como meu fileque Que ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandras Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Como meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandras Eu só peço a Deus um pouco de malandras Pois sou criança e não conheço a verdade Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu só peço a Deus um pouco de malandras Obrigado.